Logo no primeiro dia do mês de outubro, conhecido também como Mês das Missões, a gente celebra a festa de uma santa popularmente conhecida, Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu sou devoto e muita gente também. E ela instiga a vocação e muitos seguidores, assim como as Irmãs Carmelitas da Divina Providência. Sabe quem elas são? Não, as Irmãs do Albergue Santo Antônio, aqui em São João del Rei. Quer saber um pouco mais sobre essa congregação, um pouco sobre Santa Terezinha e sobre vocações? Então venha comigo em mais uma Boa Conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com a Irmã Meriane Coelho Rodrigues, ela que é a Irmã Carmelita da Divina Providência, muito conhecida também aqui em São João del Rei como as Irmãs do Albergue Santo Antônio. Mas antes de começar a nossa conversa, Irmã, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo. Para assim que a gente publicar material novo, você já recebeu a notificação. Aproveita também e já compartilha, né? É uma forma também de evangelizar. Irmã, dia 1º de outubro, a gente celebra a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma santa popular, muito conhecida, que cria vínculos com muitas pessoas, principalmente nas práticas devocionais. E ela também é carmelita, né? Assim como a senhora. E aí eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que a senhora falasse da figura de Santa Terezinha para todos nós, principalmente no enxigar vocacional. Esse ano a gente está no 3º ano vocacional, né? Um enxigar das vocações através de Santa Terezinha. É, Santa Terezinha para nós é uma presença muito presente, sobretudo na oração, modelo de santidade, de oração, ligada à realidade, sobretudo do Carmelo e da vida do povo. Os jovens, especialmente, hoje, eles são muito atraídos pela imagem de Santa Terezinha por ser uma santa jovem e uma santa que fala das necessidades, dos anseios da juventude. Então, Santa Terezinha no Carmelo é essa presença de amor, de humildade, e que dizia que até um alfinete que se pega no chão com amor é um sinal de santidade, é um sinal de amor a Deus. Então, Santa Terezinha é essa que queria viver tudo. Ela dizia que queria fazer tudo na igreja, mas esse tudo se resume no amor porque ela não tinha, assim, muitas condições físicas. Pela história, a gente sabe que ela faleceu muito jovem, com 24 anos, e foi vítima de tuberculose, também vinha de uma família muito santa, todas as suas irmãs foram para o Carmelo, os pais também foram caninizados por João Paulo II, e Santa Terezinha é essa imagem, essa presença de juventude e que continua atraindo muitos jovens para a igreja, para o Carmelo, sobretudo, e é para nós um modelo de santidade. E Santa Terezinha era carmelita, e a senhora também é carmelita, são congregações diferentes, tipo, segmentos diferentes. Isso, Santa Terezinha é da Ordem do Carmo, era carmelita enclausurada, ela foi para o convento, mas um convento de clausura. E as nossas congregações foram surgindo depois, e muito contemporânea também com Santa Terezinha, como a gente acabou de falar, Santa Terezinha é uma santa do nosso tempo. Então, o Carmelo existia muito antes de Santa Terezinha, mas as congregações da qual eu faço parte também é contemporânea da época de Santa Terezinha. Nós temos 124 anos, vamos comemorar agora 2 de dezembro. E aí eu te pergunto agora, então, quem são as irmãs carmelitas da Divina Providência? Então, as irmãs carmelitas da Divina Providência é uma congregação brasileira, surgiu na cidade de Saquarema, estado do Rio, uma cidade praiana, né? E logo depois foi para Campos, mas teve a sua pujança aqui em Minas Gerais. Logo depois que fomos fundadas lá no Rio, a nossa congregação com todas as irmãs, porque a fundadora morreu muito cedo, foi para Cataguase. E foi aqui na Diocese de Mariana, que nessa época era tudo Mariana aqui, né? Então, foi aqui na Arquidiocese de Mariana que nós crescemos, que nós temos a maioria das irmãs hoje já bastante envelhecidas, mas a grande parte das nossas irmãs são mineiras. Moramos aqui em Minas Gerais, em várias cidades, também no estado do Rio, no Espírito Santo, estamos no Nordeste há mais de 30 anos. E assim, atualmente temos uma comunidade fora do país, no Equador, e a gente está aqui. Aqui em São João del Rei, nós também temos uma longa história, né? Desde 1927 que nós chegamos para morar em São João del Rei, para cuidar do albergue Santo Antônio, que a grande maioria do povo conhece e ajuda. Não foram só as irmãs que implantaram, que fizeram com que o albergue existisse até hoje. É a comunidade de São João del Rei, que também assumiu junto com as irmãs. Daí o novo título, né? De as irmãs do albergue Santo Antônio. É, as irmãs, o povo chega aqui procurando nosso endereço e ninguém pergunta. As irmãs camelitas, onde que moram? As irmãs do albergue, onde que moram? Então é assim que nós somos conhecidas e estamos aqui para ajudar e cumprir a nossa missão. Antes, a gente vai começar a falar um pouco também do trabalho junto com os idosos no albergue Santo Antônio. Falou um pouco mais ainda da congregação. Porque quando a gente pega e fala Carmelita, Santa Terezinha, a gente vê hábito, tudo. A congregação de vocês não faz uso do hábito. Não. Desde a época do Conselho Vaticano II, que foi autorizado as congregações, sobretudo as congregações brasileiras, a voltar para a sua veste civil, então nossa congregação optou por não mais usar o hábito. Até, assim, por uma comodidade maior, sobretudo as irmãs que foram um tempo para o Nordeste, para aquela região quente, para viver numa situação não mais dentro do convento, nas casas organizadas, nem dentro do colégio. Então nós optamos por não mais usar o hábito. É uma forma também de aproximar ainda mais do povo. Também de aproximar mais do povo, de conviver mais com o povo. Então, as nossas irmãs, hoje, elas não usam mais o hábito. Nas nossos documentos, nas nossas instituições e, sobretudo, nas constituições, ainda tem o registro do hábito. Mas, no geral, as irmãs nenhuma usa hábito mais. E como identificar as irmãs Carmelitas da Divina Providência? Nós somos identificadas pelo testemunho. A gente anuncia hoje pelo testemunho de vida de onde a gente está morando, onde a gente está residindo. Aqui em São João, é pelo trabalho nosso, no albergue. Em Viçosa, pela missão no colégio. Lá em Cataguase também, pela missão no colégio, pelas obras sociais. Então, nós somos identificadas pela missão, pela história, pelo modo de viver, de agir no meio do povo. E agora vamos falar, então, da atuação aqui em São João do Rei. Vocês chegaram no ano de... 1927. O albergue foi fundado em 8 de setembro de 1912, pelo Frei Cândido. Era um Frei franciscano. Mas ele ficou pouco tempo, quando foi em 1927, ele entregou para as irmãs administrar e fazer o que tem... O que até hoje... O trabalho que vem desenvolvendo até hoje. No momento, nós não estamos diretamente com a administração do albergue. As irmãs, por uma sabedoria muito grande, elas foram passando a administração para os leigos e organizando a mesa administrativa. Organizando toda uma realidade que hoje é possível o albergue caminhar sem a presença direta das irmãs. Nós estamos ainda como uma presença religiosa, uma assistência espiritual, também como um apoio. E entra aí também profissionais, especializados para atuar. Isso. As irmãs, vocês, quem está ouvindo, podem perceber que as irmãs, não só na nossa congregação, mas as congregações, elas têm passado por um momento de crise, vamos dizer assim. As irmãs foram envelhecendo, as vocações foram sendo diminuídas. E hoje nós temos aqui, em São João, uma comunidade de irmãs idosas. São 16 irmãs que estão, a grande maioria, com mais de 90 anos. E a gente precisa cuidar dessas que cuidaram no passado. Então, a gente cuida das irmãs do lado de cá. E do lado de lá, os leigos cuidam das pessoas que procuram o albergue, das famílias que têm necessidade de deixar a pessoa idosa, que eles não conseguem mais cuidar em casa. Então, tem toda uma organização, um jeito próprio de cuidar das duas instituições. Os nossos funcionários são funcionários da congregação, e os funcionários do albergue são funcionários da instituição Albergue Santo Antônio. E as irmãs aqui também, elas recebem visitas, as irmãs idosas? Sim, sim, sim. As nossas, elas recebem visitas dos familiares e de algumas pessoas amigas. E teve aquele período da pandemia, que foi um período muito difícil, que nem nós e nem eles do lado de lá estavam recebendo. Então, mas agora, graças a Deus, depois das vacinas, a gente já consegue abrir para o público que vem aqui durante a semana. Nós temos missa todo dia às 7 horas da manhã e aos sábados às 15. O povo vem aqui na capela, capela do albergue. E as irmãs também são cuidadas aqui do lado de cá pela congregação. Os nossos profissionais atendem as irmãs. E do lado de lá também tem toda uma equipe, uma organização para cuidar dos idosos que são internos, que são residentes lá no albergue. Irmã, agora vamos voltar lá na Santa Terezinha. Ah, tá. Santa Terezinha, ela instiga e inspira vocações, né? A vida dela, a família dela, os arredores, os testemunhos que ela deixa em história de uma alma. E aí agora eu pergunto à senhora, nesse ano que a gente celebra o terceiro ano vocacional, que a gente vem fomentando, instigando cada vez mais os jovens a trilhar caminhos vocacionais, religiosos, sacerdotal. E aí eu pergunto à senhora, como surgiu a vocação? Por que a escolha das carmelitas da Divina Providência na vida da senhora? Ah, tá. Pelo sotaque, vocês, quem está me ouvindo, já devem ter percebido que eu não sou mineira, né? Eu sou pernambucana. E as irmãs, há mais de 30 anos, elas foram a convite do padre, do bispo, melhor dizendo, da minha cidade, sou da cidade de Petrolina, então o bispo também era carmelita, já está emérito. Então, Dom Paulo convidou as irmãs, porque estavam tudo na família, né? Dom Paulo é carmelita, ele conheceu as nossas irmãs, e as irmãs foram morar na minha cidade. E por esse testemunho das irmãs de lidar com os jovens da PJMP, as irmãs participavam na comunidade onde eu residia, onde eu participava, e eu via as irmãs arrebanhar os jovens também para evangelizar, para organizar os movimentos de catequese, de orientação de pais e padrinhos, de noivos. Então as irmãs estavam lá fazendo esse serviço, e eu fui participando e fui me encantando. Foi uma coação como leiga? Isso. A partir do momento que eu participei junto com as irmãs, que eu conheci, achava encantador a irmã pegar o violão e juntar um monte de jovens em volta, começar a cantar os cantos da igreja, e foi aí que ela também me visgou para o Carmelo. Então eu fiquei cinco anos participando dos encontros vocacionais, participando dos momentos da congregação, conhecendo, vim aqui a Minas Gerais, vim conhecer como é que funcionava de perto, e depois voltei para a minha cidade, eu trabalhava num laboratório já há mais de cinco anos, pedi demissão e vim, aqui estou. E agora eu pergunto à senhora, vale a pena... Muito. ...abdicar de muitas coisas... Muito, muito. ...para seguir uma vocação religiosa? Eu sou apaixonada pela congregação, pelo reino de Deus, por essa vida que a gente vive, de estar no meio do povo. Agora estou a pedido da congregação, cuidando aqui das irmãs, organizando, coordenando a casa, e também eu tenho uma função no governo da congregação. Mas, assim, a minha paixão mesmo era estar no meio do povo. De onde eu vim, das comunidades, do meio dos jovens, do meio das famílias. Mas a congregação tem várias necessidades, aí a gente vai para onde a congregação pede, para onde a congregação necessita. A missão é Deus quem chama e é seguir. E sou feliz aqui. Então, a gente vai dando as respostas que Deus pede. É dizer sim para a missão. A missão que Deus nos chama e nos confia. Isso. Então, é assim que funciona. Irmã, ainda tem espaço para mais gente? Tem muito espaço, muito espaço. Você vê o tanto desse espaço aqui, essa casa é enorme. Tem espaço para mais jovens, tem espaço para as famílias, tem espaço para as irmãs que vêm morar aqui também por necessidade. E a gente está aí nesse trabalho vocacional também convidando as jovens que se sintam chamadas, né? Sobretudo para o Carmelo, que deseja servir a Deus. E está no meio do povo, está também como Santa Teresinha, talvez não como ela dentro do convento, porque naquela época ela foi, a igreja disse que ela foi missionária, padroeira das missões, sem sair do convento. Então, hoje a gente tem todo um espaço aberto, tanto dentro do claustro, como fora, no meio do povo, subindo nas periferias, o convite do Papa Francisco para a gente sair. Sair desse espaço físico, né? Para estar mais no meio das pessoas. São as identificações. Às vezes tem uma jovem que se identifica com Santa Teresinha, se identifica com a ordem carmelita em si, né? Mas não gostaria de ficar enclausurada. Então, há outros segmentos da vocação carmelita. Muitos outros, né? De atuação, inclusive, as irmãs da Divina Providência. Se tem alguma jovem que queira seguir a vocação carmelita da Divina Providência, o que ela deve fazer? Pode nos procurar aqui na nossa comunidade, pode entrar nos nossos sites, nos nossos meios de comunicação. Tem muita abertura hoje para isso, né? Só acessar as irmãs carmelita da Divina Providência vai aparecer muita coisa lá. Então, vai ter os endereços para onde ela ligar, para onde ela mandar o e-mail, curtir as nossas páginas também. E pode nos vir aqui fazer um convite aqui. As irmãs estão do lado do albergue Santo Antônio aqui em São João del Rey. Agora, se você não está ali tão, assim, querendo seguir uma vocação, mas quer conhecer um pouco mais a Congregação das Irmãs, quer conhecer a Capela Santo Antônio, o albergue Santo Antônio, tudo está de portas abertas. Tudo, tudo aberto, viu? Pode ficar à vontade, serão bem-vindas. Bem-vindos. Irmã, muito obrigado por compartilhar conosco aqui um pouco da história da congregação, um pouco da sua história também. Obrigada. E todos nós juntos, né? A devoção à Santa Terezinha. Irmã, muito obrigado. De nada. E muito obrigado você de casa para acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um Encontro Marcado, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada. Foi o fundador. Aqui era a capela, a fachada. Ó, veio a água. Aqui era o primeiro refeitório, né? 1930, 1945. Depois a reforma foi... Refeitório dos Homens. E aqui foi... Não tinha participação de homens, então? Morando. Não, no albergue tem. Porque o albergue, ele não foi criado só para idosos. Na época, como o povo vinha muito para as fábricas, né? Tem muita fábrica em São João de Rio. E as pessoas ficavam, muita gente na rua. O que diz lá naquele, dizia, é pessoas desamparadas. Grupo de interno, maio de 1945. Ó o hábito, como que era. Ah, quando chegou aqui ainda faziam o hábito. Foi só a partir de 68 que nós fomos tirando o hábito. Mas ainda ficou muitas irmãs com hábito, sabe? Aqui foi a inauguração do prédio novo. Aí são os construtores. Aqui é com a pá de pedreiro. O que é? Aqui é com a pá de pedreiro.